A CIDADE NO BRASIL 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 Falando de amor Quero os teus lábios Pra beijar a minha boca Gosto que me olha quando eu te beijo Quero os teus carinhos quando vou dormir Quero você quando me levanto Pra você ouvir o que eu vou falar Te quero tanto coração Te quero tanto minha paixão Te quero tanto Deusa do meu universo Te amo tanto meu amor Te amo tanto minha flor Te amo tanto Você que é a dona de mim Te quero tanto Te quero tanto coração Te quero tanto minha paixão Te quero tanto Deusa do meu universo Te amo tanto meu amor Te amo tanto 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 Obrigado.